salve salve heróis dom leon mais uma vez e dessa vez galera o vídeo tá saindo hoje mais tarde por um motivo especial porque assim eu tive que esperar conseguir toda energia do dia para conseguir fazer o que eu queria de conteúdo para vocês hoje e isso vai acarretar uma live especial eu não sei se essa live especial será hoje mesmo ou não porque assim hoje estava previsto para a gente fazer a volta do bar da lufia com a presença da lille só que ela tá doente e aí ela me hoje mais não sei se ela tinha me confirmado que ia participar sim mas agora é mais para o começo da noite para o final da tarde né ela virou para mim e falou olha eu dei uma piorada na minha situação aqui de saúde e não sei se vou poder participar então é se ela não puder participar a gente faz esse testando times especial hoje se ela poder participar que vai fazer o bar da lufia como tava previsto certo então queria já deixar avisado a vocês aí e vamos lá então testando time especial vai ser em cima do personagem que vai pegar a gente vai pegar a skin hoje e para vocês esse personagem será o que faz gravana o cara vai pegar a skin do voz gravana então bora lá sintetiza e agora temos aí o faz verbana vai jogando ali vamos bater uma fotinha para o alvo de flores confirma e aí 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 e bem os status máximos contando nível 4 é poder de habilidade sobre 280 resistência ao som em 30 por cento e aí e aí e aí a gente o nome da estilo e e e e e aí e aí e aí e aí antiga, e aí eu obtenho 95 de energia por golpe do inimigo, cara, isso no nível máximo, né, no nível máximo é um absurdo, porque ele vai ficar soltando o ultimate o tempo inteiro, o tempo inteiro ele vai ficar soltando o ultimate, eu quero ver como é que isso é, calma, deixa eu ver, é, ainda assim, no nível 1 já é bastante, né, no nível 1 já é bastante, ah, eu não tenho a varinha mágica, não tenho 20 varinhas mágicas para evoluir isso, muito interessante, muito interessante, então, em geração antiga é essa daqui, mesmo, então a gente vai ver aí como que ele se comporta, mas já vamos pensando em times com caras, eita, travou o espelhamento aqui, só um momento, tentando recuperar a qualidade do espelhamento, pronto, vamos lá, então pense em alguns times com caras aí, para a gente poder fazer testes, então, cadê, Boyd Ravana, cadê você, eu não sei onde que ele está, não sei qual número que eu deixei ele, eu acho que eu deixei ele em 93, foi isso? Não, ah não, está aqui, 90, tá, bem, primeiro eu vou fazer ele junto a um time de controle mágico, né, depois eu vou fazer ele junto a um time físico, então, primeiro eu vou fazer com isso, e depois eu vou fazer com um time físico, porque eu acho que ele pode compor legal com físico também, cadê o nosso amiguinho, cadê o Dynamo, Dynamo, e depois eu vou fazer uma composição física com ele, vamos ver como é que se comporta, né? Vale lembrar que a live é diretamente pela StreamCraft, tá, galera, as lives nossas são diárias lá na StreamCraft. Eu devo começar até um pouco antes hoje, ó, ele já solta aí a Ultimate, né, e ó, já encheu o Ultimate de novo, mano, ele encheu muito rápido a Ultimate, ele encheu muito rápido da Ultimate, por conta da, ter soltado a, a, a skill lá, que, a injuração, né, mano, tá forte, hein, ó, soltou, hum, soltou a cura pra cima do Jacob, mas ó, já encheu o Ultimate Ultimate de novo, e, olha, encheu a barra praticamente toda, não, encheu toda, encheu a barra toda. E dá muito dano, e ele tá dando muito dano. Mano, tô até pensando em, 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 em montar outro time mágico, eu vou fazer três testes, tá, galera, então não vai ser um teste só, não. Olha só, ele solta, ele solta, ele solta o golpe da injuração, e o negócio pega em área, né, e aí pronto, ele já enche a Ultimate toda, porque pega ali na, no, no, nos Espíritos da Alma, por exemplo, e ele já enche a Ultimate toda, e aí ele solta o Ultimate, solta, fica soltando o Ultimate, soltando o Ultimate, é muito apelativo. Ele tá muito, muito forte com isso. Interessante, muito interessante. O quão forte ele tá desse jeito, tá muito interessante. Muito bom, muito bom mesmo. Eu vou fazer um time de controle, né, é, melhor do que esse, né, porque esse foi um controle, é, meio dano e tudo mais. Eu vou tentar formular uma nova estrutura, vou botar uma nova estrutura com a pátria. Vou tentar ver se o time consegue jogar sem suporte da Merlin. Então, vamos ver. O outro time mágico é justamente nessa vibe. Jogar sem o suporte da Merlin, botando a pátria. Na linha de fundo, eu tiro a Carnal, e vou de... Seria uma boa ser baixa pra acelerar o time, né? Eu acho que pode ser uma boa, sim. Pra gente pegar os efeitos antes do time do cara. Ultimate, não vale a pena não ser... Capitão, não vale a pena não ser baixo. E vamos ver. Porque eu acho que controlando... Controlando bastante com caras fazendo o que ele tá fazendo, vai ficar muito bom, cara. Vai ficar realmente muito bom. O dano dele é bom, então eu não sei se a melhor besta pra ele vai ser a Fênix. Ou a quantia de cura que ele consegue soltar, você otimizar a cura dele. Você soltar com... Soltar o... Olha lá, olha. Soltou a injuração. Soltou a injuração, olha lá. Joga o povo pra cima e pronto. Já encheu a ultimate, já soltou a ultimate de novo. Você melhorar a cura dele, talvez, também. Cara, olha que interessante. O tanto de controle que você faz em cima do time do cara. Essa partida tá muito mais tranquila do que a anterior, né? Essa tá muito mais tranquila do que a anterior. Por conta da aceleração. Botar mais controle. Tudo bem, você perde potência em cura nos outros personagens. Encheu, você perde potência em cura na... Na patra. Na medéia. Não tem cura também, e tudo mais. Mas olha aí. Como é que foi muito mais tranquilo de jogar. E agora a gente vai fazer com um time físico. Pra ver como é que vai funcionar também esse negócio. Gostei muito desse Battle of Run aí. Muito bacana. Eu ia botar a mira. Só que, tipo, a mira da minha conta é meio desbalanceada, né? Então, vou colocar a mira não. Vamos lá pra cima. Vou procurar alguém que tenha 400. Já vamos enfrentar esse time aqui. Porque esse time, ele é pra segurar dano físico. Então, tipo, o nosso time teria esse problema, né? Vai ter esse lado contra a gente. Só que, por outro lado, a gente tem o Vice-Valvan com dano mágico. Pra fazer a quebra de expectativa. E, do jeito que ele tá batendo. Eu acho que pode ser bom. Vamos testar. O negócio é testar mesmo. Então, vamos fazer isso aqui. A diferença é de mais ou menos uns 30K. E 30K não é tão tirável quanto o 20K. Que eu normalmente falo que é tirável, né? Mas, vamos lá. Ainda assim, dá pra tentar tirar. Se o Gerber avançar, a gente agradece. Não avançou, a gente se ferra. Ele já começou a soltar o Ultimate. Já tá curando. É, talvez, talvez... Seja melhor, realmente. Não, talvez nem tanto. Ó, Sebastião morreu. A Ultimate dá... Até porque ele deu a absorver ali em tudo, né? O Gears. Que vacilão, né? Vacilão, vacilão. Mas o Vice-Valvan tá o tempo todo. O tempo todo curando. O tempo inteiro curando. Vai, ô Lil Red. Caraca, mano? Ele só dá a absorver aqui. Bicho da desgraça. Desgraça, para de absorver a porra do golpe, ô desgraça. Mano, que Gears é esse que só dá absorver dano? Gears defensivo? Nunca vi. Ó, absorver, absorver, absorver. Vai pra merda. Eu, hein? Mas, ó. Bacana. Bacana, vai jogando, hein? Bacana mesmo. Só que assim, como o dano dele é várias mini-porradas, ele enche, ele faz também encher rápido a Ultimate do adversário. Nesse time faltou direcionamento, alguém que tivesse direcionamento de alvo único, ou seja, uma Su seria uma boa, uma... a Mira seria uma boa também. Porque, do jeito que ele fica dando dano, tirando o HP do time adversário, a Mira consegue fazer um estrago absurdo. Gostei. Gostei da composição com o físico também. Olha aí, ó. Várias opções, então. Então, vai, Gervana. Tá aprovado. E... Pensem em times aí. A gente vai fazer um testão de times. Ou hoje, ou amanhã, dependendo de como vai estar a situação de saúde da nossa pequena notável. Certo? Tá isso. Valeu aí, galera. Abraço a todos. E eu fui. Tchau.